É ali no sul da Amazônia que nós estamos na beira do precipício desse ponto de não retorno. A floresta ali já dá todos os sinais que ela está, entre aspas, se savanizando. A Amazônia está correndo um enorme risco de desaparecer, de perder a maior biodiversidade do planeta. E há inúmeros elementos que mostram que o potencial econômico da floresta em pé é muito maior do que retirar a floresta. Então, muito dessa política expansionista da agropecuária, das minerações, ela tem muito mais a ver com o valor cultural de um agronegócio bastante atrasado do Brasil, que valoriza muito mais o tamanho da propriedade agrícola do que o valor econômico da produção daquela área. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. Então, nós perder a biodiversidade, primeiro, que é um valor humano manter a biodiversidade. Essa é uma decisão humana, mas tem benefícios ecológicos, tem benefícios de manter também todos esses micro-organismos ali na Amazônia. Então, se a gente começar a perder, desfigurar essa complexa relação entre as espécies na Amazônia, nós corremos um risco também de gerar inúmeras pandemias. Carlos Nobre, pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e pesquisador associado ao Instituto de Estudos Avançados da USP, a Universidade de São Paulo. Você acaba de ser reconhecido como cientista internacional por parte da sociedade mais antiga do mundo ligada à produção de ciência, Royal Society do Reino Unido. O que esse reconhecimento representa para você e para a ciência brasileira? Muito prazer em falar com você, Nádia. E eu acho que é um reconhecimento da preocupação mundial da ciência, e não só da ciência, de todo o planeta, praticamente toda a população mundial, inclusive a brasileira, inclusive dos países amazônicos, com o futuro da Amazônia. A Amazônia está correndo um enorme risco de desaparecer, de perder a maior biodiversidade do planeta. E, como eu tenho me dedicado há mais de quatro décadas à pesquisa da Amazônia, e muito preocupado em demonstrar cientificamente esses riscos que estão acontecendo com a Amazônia, o impacto das mudanças climáticas, o impacto do desmatamento e degradação do fogo, Eu acho que esse foi um reconhecimento da contribuição da ciência para mostrar quão perto nós estamos desse ponto de não retorno. E eu sou um pesquisador que trabalhou muito, muito envolvido com experimentos científicos da Amazônia ao longo da minha carreira, que foram lá estudar como a floresta interage com o clima, como a biodiversidade interage com a manutenção dessa belíssima floresta. Eu julgo que esse foi um prêmio, não só reconhecimento individual da minha contribuição científica, foi muito mais um reconhecimento da coleção de pesquisas que eu participei ao longo dos últimos 40 anos, e pelo fato de eu sempre ter chamado muita atenção sobre a importância da Amazônia para a biodiversidade do planeta, a importância da Amazônia para a estabilidade climática, para combater as mudanças climáticas e o risco que a Amazônia corre. Então eu chamaria ter sido eleito como uma preocupação da sociedade científica, não só britânica, mas mundial, com relação à Amazônia, o que nós temos que fazer para salvar a Amazônia. A gente tem muitos temas de pesquisas para conversar aqui, afinal são 40 anos de dedicação a esse bioma, mas esse é um momento crítico da Amazônia em especial, por conta do aumento das taxas de desmatamento que a gente tem visto nos últimos anos. Como que você analisa esse momento das ameaças que a floresta, seus habitantes, têm sofrido? Eu avalio que nós estamos num momento muito crítico, e não só no Brasil. Se a gente pegar os índices de desmatamento, por exemplo, em 2021, nós vamos ver que todos, quase todos os países que têm a floresta amazônica, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, todos mostraram aumento do nível de desmatamento. Nos últimos anos, a Colômbia, houve uma pequena redução em 2019, 2020, e depois um aumento em 2021. Os únicos países que têm a floresta tropical também, parte da Amazônia, que não tiveram aumentos de desmatamento, são países que têm ainda uma grande área com a floresta protegida, que são Guiana, Suriname e Guiana Francesa, que têm uma porção menor da Amazônia. Então, grande parte da Amazônia, vamos dizer assim, 85% da Amazônia, está demonstrando uma grande preocupação que os desmatamentos cresceram nos últimos anos. Além dos desmatamentos, está crescendo muito a degradação florestal. O que é a degradação florestal? É quando, por exemplo, se começa a retirar madeira na Amazônia brasileira, quase que totalmente ilegal, é roubo de madeira, é uma indústria criminosa do roubo de madeira. E aí se tira aquelas árvores que têm valor comercial e começa a se abrir a floresta. Para chegar na árvore, se faz um pequeno caminho para passar o trator, aquele caminho depois serve de entrada para outras pessoas que vão lá, tiram as árvores, cortam, colocam fogo para eventualmente ir acabando com a floresta e aquilo se tornar uma área sem floresta para uma atividade pecuária ou agricultura. E se a gente olhar a Amazônia brasileira, nos últimos 15 anos, a área degradada foi o dobro da área desmatada. Para a Amazônia como um todo, 6,5 milhões de quilômetros quadrados, originalmente de floresta, cerca de 7 milhões, é a bacia amazônica, 7 milhões de quilômetros quadrados, mas tem vários outros tipos de vegetação, nascentes de vários rios, nós temos o cerrado, por exemplo, vários rios do lado sul do rio Amazonas, nascem no cerrado, mas são 6,5 milhões de quilômetros de floresta. Nós já tivemos 18% desmatados e 17% degradados. E o que acontece? Quando a degradação aumenta muito, você expõe o solo da floresta, aí nós temos aquecimento global aumentando a temperatura, já está 1,5 graus mais quente em toda a Amazônia, e nas áreas desmatadas ainda mais quente. E você começa a fazer a floresta, que em milhões de anos ela evoluiu muito resiliente ao fogo, porque só 4% da radiação solar que atinge a copa das árvores chega na superfície. Então, se você já andou dentro da floresta amazônica, você vê que tem pouca luz e é muito úmido, tudo é muito úmido. Toda a serrapilheira, os troncos, as árvores, as raízes, e se cai uma descarga elétrica ali, o fogo não propaga, porque toda a vegetação está muito úmida. Então, o fogo propaga um pouquinho. Quando você começa a desmatar, abre, o sol seca, o sol, aí o fogo passa. Então, 95% ou mais dos incêndios na Amazônia, por décadas, eles são humanos, não são incêndios causados por descargas elétricas. E hoje, esse número de incêndios aumenta exponencialmente, e o incêndio nessa área degradada, ele não, ele propaga, porque a área degradada fez o sol chegar na superfície, secou toda aquela vegetação na superfície, o fogo propaga, propaga centenas de metros, às vezes até quilômetros. E quando o fogo queima os troncos, um fogo de dois, três, quatro metros só, aquela árvore normalmente vai morrer nos próximos dois anos. Aí ela morre, perde toda a vegetação, aí o sol entra e começa a secar mais ainda. Então, o processo de degradação que está acontecendo, muito do fogo é criminoso, ele é colocado nessa floresta degradada para ir queimando, acabando com a floresta. Outras partes são incêndios que partem do uso do fogo na agropecuária na Amazônia, principalmente na renovação de pastagens. É muito comum o pecuarista usar o fogo, aí ele coloca o fogo ali e tem uma floresta do lado da pastagem degradada. Aí o fogo pula, é fácil o fogo pular para a área de floresta, ele entra e começa a degradar ainda mais. Então, esses são riscos enormes que nós estamos vendo em toda a Amazônia, especialmente na Amazônia brasileira, e que nós realmente temos que mudar, temos que nos policiar, temos que ter uma atitude muito diferente, senão nós vamos, de fato, passar desse ponto de não retorno, nós estamos na iminência desse ponto. Por que nós estamos na iminência desse ponto de não retorno? Porque as observações, eu, há muitas décadas, 32 anos atrás, eu fui um dos primeiros pesquisadores a fazer uma simulação, naquela época, 1990, publicamos um artigo. Posso te interromper um minuto? Porque era isso que eu ia te perguntar agora, Nobre. Não. Quando você, lá, há mais de 30 anos, publicou esse artigo, que trouxe o chamado tipping point, esse ponto de não retorno, usando modelagem, cálculos matemáticos, você imaginava que veria isso acontecendo? Você imaginava essa realidade chegando? O que você viu naquela época da publicação e o que você está vendo agora? Olha, em 1990 e 1991, quando nós publicamos os dois trabalhos iniciais desse estudo com modelos matemáticos, a época, 32 anos atrás, os modelos matemáticos eram muito mais simplificados do que nós temos hoje. Todos os modelos que nos permitem projetar o que as mudanças climáticas vão fazer, o que o desmatamento vai fazer. Hoje, os modelos são muito mais sofisticados. E, ao longo desses 32 anos, muitos alunos meus e colaboradores, nós usamos modelos muito mais sofisticados. Mas, mesmo assim, já deu para ver lá atrás que, se a gente tirasse a floresta, a floresta não voltaria em todo o sul da Amazônia, porque o clima no sul da Amazônia, isso é o resultado lá de 1990 e 1991, ele indicava que, sem a floresta, a estação seca ficava muito longa. E seria o clima, uma estação seca de seis meses, é o clima do Cerrado. Por isso que eu criei o termo lá atrás, entre aspas, o risco de savanização da floresta. E, mas, olha, em 1990, por mais que a gente já tivesse saído da ditadura militar, que é quem patrocinava a substituição da floresta por um modelo de uso extrativista dos recursos da Amazônia, tirar a floresta, as árvores eram obstáculos ao desenvolvimento, tinha que queimar a árvore para gerar os fertilizantes lá para a pastagem. Aquilo foi muito forte, principalmente de meados da década de 70 até 85, fim do governo militar, depois a constituinte no Brasil, em 88, ela cria um marco legal que estabelece uma proteção muito maior para todos os ecossistemas brasileiros, todos os biomas, as populações tradicionais, dos povos indígenas, a criação de áreas protegidas, a demarcação de terras indígenas. Então, a Constituição de 88 começou a sinalizar um caminho de redução, mas não necessariamente isso aconteceu. Nós tivemos um super recorde de desmatamento, o maior do registro histórico foi em 94, 29 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia brasileira, e depois 27 mil quilômetros quadrados desmatados em 2004. Mas, de qualquer modo, lá atrás, em 90, aquilo parecia ser um risco muito distante, que talvez em meados do século, desse século, poderia acontecer de nós desmatarmos muita da Amazônia, quase tudo, e também em 1990, nem tínhamos ainda acontecido a Rio 92, ainda não se falava tanto de mudanças climáticas. Então, a minha expectativa, principalmente, quando o Brasil fez o seu plano de controle do desmatamento, das queimadas, o chamado PPCDAN, em 2004, e depois nós tivemos um enorme sucesso, o país, com o maior sucesso de 2004 até 2012, 2013, 2014, redução de desmatamento de florestas em todo o mundo, e no mundo tropical também. Então, aquilo nos deu um grande otimismo, porque parecia que o Brasil ia zerar as suas emissões rapidamente, a partir de 2012, 2013, 2014. Mas, infelizmente, o que nós vimos a partir da recessão, forte recessão econômica aqui em 2015? nós vimos uma diminuição muito grande na efetividade daquelas políticas públicas do plano de controle do desmatamento e das queimadas, o PPCDAN, porque diminuiu muito a eficácia dos órgãos de fiscalização, se diminuiu muito o número de reservas indígenas demarcadas, ainda continuaram sendo demarcadas, e também unidades de conservação ainda criadas. Mas aí, nos últimos três anos e meio, com o governo federal atual do governo aqui do Brasil, nós vimos um descontrole proposital, quer dizer, uma política pública de expandir a agropecuária, uma política pública de generalizar a mineração, principalmente a ilegal, para tomar tudo ali, terras indígenas, áreas protegidas. então, nós voltamos, por incrível que pareça, para a década de 70, 80, quando nós tínhamos, por exemplo, na década de 80, chegamos a ter 20 mil garimpeiros no território indígena e ano-humano, nós estamos agora com mais de 20 mil garimpeiros, totalmente, fazendo totalmente um garimpo ilegal, trazendo sérias consequências de saúde, quase que com risco de extinção de vários povos indígenas, não só os e ano-humanos. Então, de fato, quando publiquei o trabalho lá atrás, jamais pude imaginar que 30 anos depois, nós teríamos voltado para aquele modelo de acabar com a floresta amazônica. Então, esse é um enorme risco que nós temos realmente que atacar, como talvez a mais importante prioridade de políticas ambientais para um planeta sustentável, que o maior desafio, um dos maiores desafios que todos os países do mundo têm é o desafio dos países amazônicos e principalmente do Brasil de salvar a floresta amazônica e a sua riquíssima, máxima biodiversidade. A ciência já sabe o que é preciso fazer para manter a floresta ali. a política e a economia precisam vir junto para que a floresta tenha o seu valor em pé nesse mundo econômico que a gente conhece? Sem dúvida. E há inúmeros elementos que mostram que o potencial econômico da floresta em pé é muito maior do que retirar a floresta. Então, muito dessa política expansionista da agropecuária, das minerações, ela tem muito mais a ver com o valor cultural do agronegócio bastante atrasado do Brasil que valoriza muito mais o tamanho da propriedade agrícola do que o valor econômico da produção daquela área. A produtividade da pecuária na Amazônia é baixíssima. Um hectare, por exemplo, no estado do Pará, um dado que o próprio governador Helder Barbalho reclama em público, um hectare de pecuária no estado do Pará gera cerca de 70, 80 quilos de carne por ano. Um hectare de 10 mil metros quadrados. Uma fazenda, há alguns exemplos de fazendas pecuárias no estado do Pará, pouquíssimos exemplos, mas os há, que são muito produtivas com o chamado sistema integrado lavoura-pecuária-floresta, que você tem uma rotação de pastagens, e essa pecuária ela gera 400, 500, até mais 500 quilos de carne por ano por hectare. Veja bem, sete vezes mais produtiva que a média da pecuária da Amazônia. Então, essa baixíssima produtividade, ela, a única justificativa, porque ela não tem um valor econômico, é baixa produtividade. Então, a justificativa dela é essa cultura de posse de terra, que é histórica no Brasil, histórica. O agronegócio brasileiro sempre se valorizou muito pelo tamanho das propriedades e não pela produtividade. Lógico, há bons exemplos de uma agricultura muito mais produtiva em vários locais do Brasil, mas, infelizmente, quando a gente olha o total dos quase 3 milhões de quilômetros quadrados já alterados dos biomas naturais brasileiros, 20% na Amazônia, 50% no Cerrado, mais de 80% na Mata Atlântica, nós vamos ver que ainda a maioria das propriedades agrícolas, principalmente essas da Amazônia, elas têm baixíssima produtividade agrícola. Então, não se explica que a expansão é necessária para gerar mais alimentos, mais produtos agrícolas, agropecuários. Por quê? Porque nessa época de 2004 a 2012, que houve uma redução de 83% dos desmatamentos, a produção de carne e soja da Amazônia dobrou. Pecuária é 64% de toda a área desmatada é pastagem e 14% são várias culturas agrícolas e 20%, como eu mencionei, eles foram abandonados, a floresta felizmente está regenerando. Aí a pergunta é e o potencial econômico da floresta? Bom, inúmeros estudos hoje já mostram que o potencial econômico de sistemas agroflorestais que são culturas agrícolas, entre aspas, mas é uma cultura de floresta. Você aumenta um pouco a densidade de várias espécies de valor econômico, por exemplo, o açaí, a castanha, o cacau, o litíto, o comando, o iroba, etc, etc, etc. Uma cooperativa chamada Tomé Açô, o sul de Belém, ela produz mais de 120 produtos de 64 diferentes espécies da floresta. E essa cooperativa já fez os seus cooperados atingirem, todos atingiram a classe C e muitos chegaram à classe B, já são a classe média, porque é uma cooperativa muito bem estruturada, que desenvolveu sistemas agroflorestais ao longo dos últimos 30 anos, e utiliza também modernas tecnologias para esse cultivo agroflorestal, algum processamento já dos produtos da floresta e uma melhoria de qualidade de vida de todos os cooperados e produzindo produtos de alta qualidade. Esse valor econômico, vários estudos mostram o seguinte, por exemplo, um hectare de pecuária a mais produtiva rende 100 dólares por ano, um hectare de sistema agroflorestal como esse de Toméa Sul rende entre 500 e mil dólares por ano. A soja produtiva, mais produtiva na Amazônia, rende 200 dólares por ano, muito menos do que sistema agroflorestal. Então, o potencial econômico dos produtos da floresta e sistemas agroflorestais é muito superior à agricultura e também nem se compara com madeira com madeira, porque 80% da madeira é roubo de madeira, não entra no sistema econômico, e também é muito mais produtiva para as populações amazônicas do que, por exemplo, a mineração, que é toda ilegal, que tem uma enorme concentração do roubo do ouro e de outros produtos na mão de poucas pessoas associadas, grande parte delas, ao crime organizado. Então, essa é um pouco a realidade, o grande desafio é nós transformarmos a economia da Amazônia no que nós chamamos de uma bioeconomia de floresta em pé. Esse é o grande potencial, esse é o grande desafio dos países amazônicos e nós temos defendido muito que esse é o caminho para salvar a Amazônia. Eu participei, como co-presidente do painel científico para a Amazônia, lançamos o relatório durante a COP26 em Glasgow, em novembro, e o relatório, que é um documento grande, 1.300 páginas, com uma super rigorosa avaliação científica, mas ele, assim, algumas conclusões muito fortes do relatório são zerar o desmatamento, moratório do desmatamento da degradação e do uso do fogo em todo o sul da Amazônia imediato para salvar a floresta, porque é ali no sul da Amazônia que nós estamos na beira do precipício desse ponto de não retorno. A floresta ali já dá todos os sinais que ela está, entre aspas, se savanizando. Eu gosto de falar entre aspas, é bom explicar isso para a audiência, porque o cerrado brasileiro, que é uma sabana tropical, ele se desenvolveu há 50 milhões de anos e ele é o cerrado, a sabana tropical de todo o planeta, que tem a maior biodiversidade de savanas, uma enorme, enorme armazenamento de carbono, mas isso é uma evolução em 50 milhões de anos e o cerrado evoluiu totalmente em sintonia com o fogo, o fogo é parte da evolução ecológica do cerrado, as árvores são resistentes ao fogo e tem uma enorme quantidade de raízes que armazenam muito carbono. Essa sabanização da Amazônia não vai fazer a Amazônia virar o cerrado, ela vira um ecossistema com o clima do cerrado, com estação seca de seis meses, mais quente, com descargas elétricas gerando fogo, mas com uma biodiversidade muito reduzida e uma quantidade de carbono muito menor. A terceira conclusão importante do painel foi um amplo projeto de restauração florestal. Eu estou chamando esse projeto de o arco do reflorestamento para ser a contrapartida do arco do desmatamento. Essa enorme área que vai desde o Oceano Atlântico até quase os Andes nega reflorestamento nessa área de recuperar áreas desmatadas e também áreas degradadas para ajudar a floresta a talvez se salvar do ponto do meu retorno. Esse ponto do meu retorno que a estação seca já cresceu em todo o sul da Amazônia cinco semanas em relação à década de 80. Então, se ela crescer mais cinco semanas, ela já está no clima do cerrado. Estação seca muito longa não mantém a floresta. O grande potencial socioeconômico da Amazônia está na riqueza da sua biodiversidade e também aprender muito com os conhecimentos tradicionais dos povos originários, das populações locais, ribeirinhos, quilombolas, que eles vivem há milhares de anos indígenas, há séculos, os povos locais, as comunidades locais, e eles sempre viveram muito bem com a floresta em pé. Então, nós temos que combinar ciência, inovações tecnológicas com os conhecimentos tradicionais para essa nova bioeconomia de floresta em pé. Então, essas são as quatro principais mensagens do painel científico da Amazônia. Por que a floresta amazônica é tão importante para o mundo? Em primeiro lugar, se a gente quer se salvar do risco do ecocídio climático do planeta, nós temos que manter o carbono na floresta. A floresta, se ela for para esse outro estado de entreatos para essa urbanização, ela perde, no mínimo, 300 bilhões de toneladas. O máximo que nós podemos emitir para ficar em um grau e meio é 400 bilhões de toneladas. Isso com queima de combustíveis fósseis, com tudo, agricultura, com tudo. Então, só a Amazônia já pega três quartos desse limite. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. Então, nós perder a biodiversidade, primeiro, que é um valor humano manter a biodiversidade. Essa é uma decisão humana, mas tem benefícios ecológicos, tem benefícios de manter também todos esses micro-organismos ali na Amazônia, o maior lugar de micro-organismos, bactérias, vírus, protozoares do mundo é ali. Então, se a gente começar a perder, desfigurar essa complexa relação entre as espécies na Amazônia, nós corremos um risco também de gerar inúmeras pandemias. E também, porque, como eu mencionei, o maior potencial das florestas tropicais está na sua biodiversidade. Então, essas são as razões principais de salgar a Amazônia.